Pergunta, Vitor Tenório, tem uma CBX 250, quero pegar uma... Ixi Maria, esse aí gosta de sofrer. Ó, Vitor Tenório, tem uma CBX 250, Twister. Quero pegar uma AGS 500 Suzuki, pois o consumo e a manutenção não difere tanto. Hein? Oi? Aconselha, tio Chico, obrigado. Ô, Vitor, que cachaça foi essa, filho? Para, corta essa cachaça, filho. Vitor, você tá parecendo aquele outro tio que queria trocar a Vestron. O cara queria trocar a Vestron por uma AK-550. O cara queria trocar a Vestron 650 por uma scooter AK-550. Você tá igual a ele, Vitor Tenório. Você tá doidão. Para de beber essa pedra. Chega, corta, para... Você tá doidão, bicho. Para de beber essa pedra. CBX 250 Twister. Tem o mesmo consumo de uma AGS 500. É isso mesmo, filho. Uma moto que tem o dobro de cilindrada de uma Twister. Tem o mesmo consumo. É mesmo, não difere tanto. Consumo, manutenção. Da onde você tirou isso, hein, Vitor Tenório? Quais são os livros? Eu quero imagens. Vitor Tenório, a CB250. Ela faz entre 20 e 25 km por litro. Eu já tive essa moto. Garupado, 20. Sem garupa, 25. Se você for peso jogador de baralho, né, titela, né, 60, 70 quilos, peso de jogador de baralho, ela faz até 28, tá bom? Uma AGS 500, ô, filho, é 15, 17, entendeu? 18, 20. Se você for peso jogador de baralho. Então, não viaja, não. Corta essa cachaça. Para de beber essa pedra, viu, filho? Da onde você tirou isso, tá? Manda as imagens da próxima, viu, Vitor Tenório? Beijo. Adoro esse trabalho, viu? E outra coisa, GS 500 é difícil de achar peça, viu? Você vai achar peça no ferro velho. Ou então você vai comprar na concessionária Suzuki e pagar, entregar um rim, você corta aqui o rim e entrega. Você aqui, ó, toma meu rim. Pode vender para o mercado negro. Não, o outro também. Ah, tá bom. Toma aqui outro. Toma outro rim. Pronto. Tchau, tchau, tchau.